Fala galera, James Nara aqui pra falar com vocês pelo Futebolha na Fronteira e vamos fazer mais um vídeo aqui, eu falei que até decidi fazer agora logo nessa semana o conformato que foi a Copa da Liga Argentina, a Copa LPF, que é a Copa da Liga Profissional de Futebol 2021, aonde o Colom foi campeão e a gente falou sobre isso no vídeo na época quando o time venceu a final, tem um vídeo que deve estar aqui no Icard ou então pra você assistir mas se não tiver você pode ir lá no nosso canal, vai lá nos vídeos e você vai achar o vídeo onde a gente fala sobre o Colom, que foi campeão na época em cima do Racing por 3x0 então eu vou explicar como é que funciona o formato desse campeonato, que já aconteceu mas antes de mais nada também pedi pra você curtir, comentar, compartilhar o canal muito importante, ajudar a gente nesse processo de engajamento pra aumentar a qualidade do vídeo do áudio, tudo isso pra proporcionar uma qualidade, de modo geral, um entretenimento pra você que gosta de conteúdos assim, de conhecimento sobre futebol e nesse caso futebol ali que possa dizer até alternativo, né? Futebol da Argentina, do Paraguai, do México e dos Estados Unidos, certo? Bom, então vamos começar agora aqui, quero falar com você que o torneio começou em fevereiro e terminou em junho, começou aproximadamente no dia 12 de fevereiro e terminou no dia 4 de junho e aí o Colom como campeão dessa Copa da Liga Profissional de Futebol 2021 que o Colom foi o primeiro classificado pra Libertadores 2022, quando conseguiu a vaga vencendo esse torneio Bom, como funcionou o torneio? Vamos ver o que importa, como funcionou? Era a primeira fase, quartas de finais, semifinais e final Aí na primeira fase era o seguinte, eu tenho aqui anotado porque eu fiz, geralmente eu faço as anotações e eu coloco aqui, e aí pra seguir o esquema E aí na primeira fase foram 26 equipes, como foram os classificados pra primeira fase? Foram todos, basicamente foi assim, todos os jogos, todos os times da Liga do torneio que é hoje, por exemplo, o torneio sócios, foram classificados para essa competição Então não teve times da segunda divisão, foram só da primeira divisão os classificados aí 26 ao todo, classificados para a primeira fase E aí foram divididos em dois grupos, o A e B E desse grupo, eram todos os jogos entre o grupo, entre o próprio grupo Eram 13 rodadas no total, onde todos enfrentavam todos em um turno apenas Não teria jogo de volta, não tem segundo turno Era apenas um turno ali, dando um total de 13 rodadas por grupo Aí os quatro melhores colocados de cada grupo iriam para as quartas de finais Então ali, quatro contra quatro E já nessa parte de mata-mata Aí teria da maneira, era da seguinte maneira Eles se enfrentavam O critério de desempate, caso houvesse indecisão no tempo normal de 90 minutos Seria direto para as penalidades Não teria prorrogação, na verdade não teve prorrogação Porque esse jogo já passou, a gente não está supondo É uma coisa que já aconteceu Então, nesse caso, não teve prorrogação Era só penalidade E o jogo, o confronto era o seguinte O primeiro colocado do grupo A se enfrentava o quarto colocado do grupo B O primeiro colocado do grupo B enfrentava o quarto colocado do grupo A O segundo colocado do grupo A enfrentava o terceiro colocado do grupo B O segundo colocado do grupo B enfrentava o terceiro colocado do grupo A Foi assim que funcionou a Copa da Liga 2021, e aí os classificados das quartas avançavam para a SEMI, e aí funcionava da seguinte maneira. Ah, lembrando, é importante isso, que nas quartas de jinais tinha esse critério de desempate, que se não resolvesse no tempo normal ia direto para as penalidades. Porém, outra vantagem, além disso, uma outra vantagem, fazer esse adendo, que os times de melhor colocação em relação a pontos na primeira fase, que se enfrentavam, faziam medida desse confronto. Quem tinha a melhor pontuação na primeira fase? O que tinha a melhor pontuação tinha a vantagem de sediar o jogo. Então, o jogo seria no seu próprio estágio, ou no estágio de sua escolha, mais próximo da sua região. Tinha essa vantagem na época. Aí, quando eles avançavam para a semifinal, eram os melhores colocados, então, aí, obviamente, seria também o confronto entre o vencedor da primeira partida, contra o vencedor da terceira partida, e o vencedor da segunda partida, contra o vencedor da quarta partida. A partida, então, fazia ali um cruzamento, de um modo geral, entre os confrontos. No entanto, a parte da vantagem de sediar o estágio não teria, na verdade não teve, a parte de sediar, no caso, a parte da semifinal já mudava. Ali, quem determinava onde seria o jogo era a LPF, a Liga Profissional de Futebol, que sorteava um campo neutro para aquela partida. Então, não tinha mais a vantagem de sediar, por causa da pontuação lá da primeira fase. Isso é só, foi só nas quartas de final. Mas, em relação a, por exemplo, você, caso houvesse indecisão numa partida, continuaria o critério de ir direto para a penalidade. Não teve prorrogação na semifinal também. Avançando os finalistas para a final, aí sim tem um critério de, caso não fosse decidido no tempo normal, iria para a prorrogação, poderia ir, porque não foi, poderia ir para a prorrogação de 30 minutos, normal, aquele padrão. E aí, havendo ainda a decisão, teria a possibilidade de resolver na penalidade. Mas, como não foi necessário, o Colom venceu por 3x0 aquela partida contra o Racing, foi assim mesmo no tempo normal, mas teria essa possibilidade de prorrogação e penalidade. Aí, o estádio, também da mesma maneira. Não tinha a parte de finalista, do finalista melhor colocado na primeira fase ter a sede. Foi essa vantagem só acontecendo nas quartas de final, para resumir de uma maneira geral. Certo? Então, foi assim que funcionou. Então, o campeão teria a vaga para a Libertadores, e aí, no caso, o Colom, campeão, foi o primeiro colocado, como eu falei no início do vídeo, para a Libertadores 2022. Então, no geral, é isso. Foi isso que aconteceu no formato da Copa da Liga 2021, desse ano. Primeira fase, 26 colocados, grupo A e B ali, 13 rodadas, apenas um turno. Os quatro melhores de cada grupo passam, passaram para as quartas de finais. Aí, se enfrentariam ali, no geral, o primeiro colocado do A com o quarto do B, e assim por diante. Teria esse formato. Os melhores colocados iriam para a cena e ainda seriam para a final, tendo aquelas regalias da quarta, que os melhores colocados tinham a sede. Então, é assim que funcionou o torneio da Copa da Liga Profissional de Futebol 2021. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que a gente vai estar respondendo aqui o mais rápido possível. E, claro, qualquer sugestão, qualquer dica também, por favor, deixe na caixa de comentários, que a gente vai estar respondendo e anotando, colocando em pauta, como tem um pessoal aí que eu quero agradecer também, que vem comentando e vem sugerindo novos tipos de vídeos para a gente fazer. E a gente vai estar fazendo assim que possível para vocês, porque quem manda aqui é vocês, beleza? Então, foi um prazer estar aqui em mais um vídeo com vocês aqui. Eu sou o James Gomes Jr. Fico em mais um programa, mais um programa, mais um vídeo com vocês. E até a próxima. Valeu!